E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre kit inicial pra fazer as unhas em casa. Então já deixa o like, se inscreve aí, você já sabe, e bora lá! E esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui com o meu cabelinho mais curtinho. O que vocês acharam? E, gente, cabelo curto é um negócio, vicia. Vicia, vicia, e cada vez você quer mais curto. Todo mundo tem em casa aí uma bolsinha, uma necessairezinha, uma caixinha, alguma coisa que tem esmalte, base, palito, algodão, lixa. Todo mundo tem aí, não tem? Tô errada? Não tô. E tem uma dúvida que é muito recorrente. O que ter na minha necessaire de unhas, de esmaltes? O que que eu preciso ter pra começar a fazer as unhas em casa? Ai, mas eu não tenho tal coisa. Ai, mas tal coisa custa caro. Eu não tenho. E agora? Então, vamos lá. Aqui nesse vídeo eu vou trazer pra vocês a minha necessairezinha de unhas, o básico que eu carrego nela e se tem algo que você pode substituir. Então, essa é a minha necessaire de material de unha e eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dela, do jeitinho que ela tá, gente, no dia a dia, porque o negócio aqui é vida real, tá? Olha, uns pouquinho de algodão. Olha como é que ela tá. Tem até uns pedacinhos de algodão usado lá dentro, tá vendo? Essa aqui é a minha necessaire. Normalmente, eu coloco a base que eu tô usando também dentro da necessaire. E esse vidrinho aqui, que é o vidrinho onde eu coloco o meu removedor de esmalte. Eu vou comentar mais sobre esse vidrinho aqui daqui a pouco. Começando, o que você precisa ter inicialmente pra fazer as suas unhas. Primeiramente, é ter aí os esmaltes. Você pode ter os esmaltes que quiser, das cores que quiser, as marcas que quiser. Não existe isso de marca, ah, e tal marca é muito ruim. Tem algumas marcas que tem uma qualidade um pouquinho mais inferior aí com o esmalte. Mas todas as marcas funcionam, todas as marcas são muito boas. E é só você aplicar todas as dicas que eu dou aqui no canal pra fazer a esmaltação, que o esmalte vai durar e vai ficar lindo na sua unha. Depois do esmalte, começando aqui pelo básico que você precisa pra fazer as unhas em casa, é um cortador de unha. Você pode ter aquele cortador pequenininho, tradicional. Ou você pode ter um cortador mais profissional, que é esse aqui que eu gosto muito de cortar a unha da mão com ele. Acho mais fácil de pegar, porque ele é tipo um alicate de unha, né? Não use o alicate de cutícula pra tirar, pra cortar a sua unha. Porque você vai danificar o fio, o corte do alicate de cutícula, tá? Ele não é pra cortar o material duro como a unha. Cortar só a pelinha, a cutícula. Então, não use. Prefira um alicate de corte mesmo, ou um cortador de unha, ou a tesourinha. Essa tesourinha é de ponta fina, eu uso pra fazer a unha dos pés. Mas se você não tem costume de usar a tesourinha e tem medo de machucar o seu dedo, Então, não use tesourinha de ponta fina. Pega uma que tem a ponta mais arredondada. Você precisa de lixa. As unhas das mãos, nem sempre você vai precisar cortar. Às vezes, você só diminui com a lixa mesmo e tá bom. Temos aqui dois tipos de lixa. Essa lixa aqui, você encontra em qualquer perfumaria, qualquer farmácia. Você encontra até saquinha, assim, com várias lixas. Então, pra começar, tá ótimo. É a melhor coisa. Mas muita atenção, por quê? Você, pra começar, você não pode lixar a unha desse lado aqui, Que é o lado mais grosso, o lado mais áspero da lixa. Você lixa sempre do lado branquinho, que é o lado que menos agride a unha, tá? Então, é sempre lixando desse lado aqui. A lixa serve pra diminuir o tamanho e pra arrumar o formato da sua unha. Essa aqui é uma lixa polidora. Algumas pessoas também chamam de lixa bloco. Ela serve pra polir algumas imperfeições ou ondulações da unha. Não é necessário estar adquirindo uma lixa logo de começo. Depois, ao longo do tempo, que você for pegando mais habilidade de fazer as suas unhas em casa, Se você achar que tem necessidade de adquirir uma lixa dessa daqui, você adquire. Eu mesma aqui quase não uso. Essa aqui eu tenho faz um tempão. E se eu usar esse ano, por exemplo, se eu usei ela uma ou duas vezes, foi muito. Próximo passo aqui é o amolecedor de cutícula. Você nunca vai amolecer a sua cutícula antes de lixar e de cortar. Primeiro você corta e lixa se precisar e depois você amolece. Porque se você lixar a unha com a unha mais... Porque se você lixar a unha recém umedecida, recém amolecida aqui com o amolecedor de cutícula, Querendo ou não, amolece um pouquinho a unha sim. Deixa a unha mais sensível. Vai dar ruim, hein? Não vai ficar muito bom. Então não usa a lixa depois, logo em seguida do amolecedor. Tá bom? O que eu recomendo aqui é pra você usar amolecedor e não o removedor. Já fiz um vídeo explicando a diferença deles aqui e vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Eu gosto muito desse aqui da Anitta. Ele tem um aplicadorzinho bem fácil de já passar na cutícula. Ele é muito fácil, muito bonzinho, muito cheirosinho. Amolece bem rapidinho e ainda tem o óleo de cravo que ajuda no fortalecimento. Depois você pode estar adquirindo uma espátula. Tem espátula de várias marcas. Mas você veja uma de uma marca boa porque ela não pode ser cortante aqui, ó. Essa região aqui, que é o que você empurra a cutícula, não pode ser cortante. Nem aqui e nem aqui. Tem alguns palitos de unha, de limpar o esmalte, que a pontinha deles é chanfrada. Ela é retinha. Então dá pra usar a ponta chanfrada do palito pra você empurrar a cutícula. Aqui, achei meu palito de ponta chanfrada, gente. A pontinha dele é assim, ó. É retinha, tá vendo? Você só toma cuidado pra não machucar porque algumas pontas são bem finas e daí pode machucar aqui, ó, na lateral. Mas você vai pegar ele retinho assim e vai empurrar a cutícula. Então logo de cara você não precisa estar adquirindo uma espátula. Você pode usar um palito assim de ponta chanfrada. Alicate pra tirar a cutícula, gente. Tem necessidade? Tem, você não precisa estar comprando mais caro, mas compra um alicate bom, que tenha um corte bom e que dê pra você amolar com o tempo, amolar o corte dele. E o alicate, se você tira a cutícula, você vai tirar certinho a sua cutícula. Se você não tira, você vai usar só pra tirar o excesso de pelinho ou pelinha que levantar. Em seguida, você vai precisar do quê? De uma base fortalecedora, uma base de tratamento aí pra sua unha. Aí temos diversas opções de base. Você pode escolher a sua opção preferida. Tem muita, muita opção de base mesmo, gente. Inclusive aqui no canal eu já fiz um vídeo aqui de bases pra você conferir lá. Pra você ver os tipos de base que existem. Pra você comprar a base ideal pra sua unha. Usa sempre uma base fortalecedora, uma base de tratamento que ajuda a proteger e cuidar bem da sua unha. Depois você vai precisar de um palito. Pra limpar os borrados. Eu costumo usar esses palitos aqui mesmo, de laranjeira, de madeirinha, sabe? Tem esses palitos de aço inox também, de metal. Mas eu não, confesso que eu não me adaptei com esses palitos não. Você precisa sempre ter algodão em casa pra remover o esmalte antigo, esmalte velho. Já tava esquecendo, gente, da minha santa escovinha. Eu tenho essa escovinha aqui já tem uns 5 anos. Tem essa escovinha aqui de unha, gente. Mentira, acho que eu comprei uma nova. Tem 2, 3 anos só então. Não tem 5 anos não. Essa escovinha aqui, gente, é pra poder esfoliar, escovar a cutícula. Tirar o excesso de pele depois que você hidrata, depois que você amolece a cutícula. Eu sempre empurro com a espátula, amoleço a cutícula, empurro com a espátula e daí eu tiro o excesso escovando as minhas cutículas. Aqui no canal tem vários vídeos mostrando fazendo as unhas, então corre pra ver que daí eu ensino a usar certinho. Então a escovinha custa 2, 3 reais. Então é muito baratinho, é um item que eu considero essencial. Você pode investir também nesse produtinho aqui, que é um suporte, um potinho pra guardar o removedor de esmalte. Por que que eu recomendo isso? Porque ele é muito prático. Você coloca, abre aqui, ó. Você vai rosquear, abrir, enfiar, colocar o removedor lá dentro. E vai tampar, e se você derrubar, não vai cair. Isso aqui, ó, se você derrubar, também não cai. Tá aberto e não cai esmalte. Ele só cai se você pressionar essa tampinha aqui pra baixo. Aí que sai o esmalte aqui na bordinha, o esmalte, ó, o removedor aqui na bordinha e você pega pra usar. Por que que eu recomendo ela? Porque é muito econômica. Você economiza muito esmalte, muito removedor. Ô, meu Deus, só com esmalte na boca. Você economiza muito removedor dessa forma. E se tombar, você derrubar alguma coisa, como sempre acontece, não cai. Porque o removedor de esmalte sem acetona é caro, né, gente? Então a gente tem que economizar. E eu recomendo que vocês comprem removedor de esmalte sem acetona. Como esse meu aqui, que é da Lutex, da marca 5. Eu vou trazer um vídeo só testando removedores de esmalte aqui. Pra mostrar e contar pra vocês os que eu mais gosto. Mas esse aqui é muito bom. E usem só sem acetona. Não usem acetona, porque acetona resseca demais a unha e a cutícula. Outro item também que é essencial é o top coat ou extra brilho. Eu tenho esse da Jupaz, da Impala, que é muito bom. O top coat ajuda a dar mais brilho no esmalte. A aumentar a durabilidade do esmalte na sua unha. A tirar imperfeições. Eu também recomendo esse item aqui. De princípio, se você não quiser adquirir ele, não precisa. Mas ele é bom pra ajudar no dia a dia pra fazer as unhas. É um secante express. Esse é da marca moda. Mas tem várias outras marcas que possuem secante. A Vult possui. A Essence possui. A Anitta possui também. A Dylos possui. Várias marcas possuem secante. Que o secante, pra você usar na unha, pra ele secar o esmalte mais rápido, tem que ter um componente chamado Diziloxane. Ele ajuda a secar mais rápido o esmalte. Por isso que eu uso sempre e eu recomendo ter no kit inicial um secante. E por último, mas não menos importante, hidratantes de cutícula, gente. São essenciais, sim. Invista em hidratantes de cutícula. Tem marcas como a Moda mesmo. Tem um hidratante de cutícula muito bom. Que custa uns 5 reais. E tem também essas canetinhas hidratantes pelo mercado. Tem de diversas marcas. Tem muitas perfumarias que vendem. Olha. É um olhinho hidratante. Tem a serinha hidratante que eu ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui nos cards. A minha tá acabando, ó. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês aprenderem a fazer uma cera hidratante. Que além de hidratar as cutículas, fortalece as unhas. Tem também diversos outros produtos hidratantes de cutícula. Como óleo de coco, óleo de amêndoas, Bepantol, Bepantris. Então, invista num produto desses. Vocês vão olhar e falar. Nossa, Deus. Mas é muita coisa pra comprar. Vocês não precisam comprar tudo de uma vez, né, gente. Pode comprar aos poucos. Mas pra começar a fazer as unhas em casa, o essencial é isso aqui. Você precisa cortar, lixar, amolecer a cutícula, empurrar, que pode ser com palito. Essa escovinha aqui que é muito baratinha. O mesmo palito que você empurra a cutícula, você limpa o esmalte, tira o excesso de esmalte. Um alicatinho de cutícula pra cortar as pelinhas. Mas você não precisa estar adquirindo logo de cara. Você pode esperar mais um pouquinho. Uma base, o secante, o extra brilho, o esmalte, o removedor, o algodão e hidratante de cutícula. Esse é o meu kitzinho. É o kitzinho que eu montei aqui pra mim. E é o kitzinho que eu recomendo pra vocês. Pra começarem a fazer as unhas em casa. E não é só o ato de fazer as unhas, mas de ter unhas mais saudáveis em casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e desse vídeo. Clica na joinha, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você usa alguma coisa diferente no seu kit, o que você usa. Me conta aí que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.